A Legião da Cruz, mantenedora do Instituto Anglicano Barão do Rio Branco e da Faculdade Anglicana de Erechim, firmou neste mês uma parceria empresarial com o Grupo Company, investidor em educação de São Paulo. O anúncio foi feito em uma coletiva de imprensa na tarde desta quarta-feira. Com isso, o grupo passa a ser responsável pelo gerenciamento da instituição, que segue com a participação da Legião da Cruz. Em mão, eu quero colocar a todos que nós estamos numa expectativa muito boa, porque, querendo ou não, o grupo que fez esse aporte, que está confiando na estrutura que foi montada nesses 89 anos, vem para contribuir com a educação de Erechim e de toda a grande região. Então, basicamente, basicamente é isso. Houve o firmamento desta parceria neste final de semana e, a partir de segunda, um novo grupo, do qual eu sou o diretor institucional, que represento essa transição, nós estamos realizando um trabalho aqui dentro da instituição. De acordo com a nova direção, entre os objetivos está uma relação ainda mais próxima com a comunidade e a busca por seguir sendo referência em educação para Erechim e região. O setor educacional, assim como toda a nossa vida, ela passa por transformações constantes, transformações constantes e instantâneas. A todo momento, nós estamos vivendo uma mudança. E, principalmente, com a questão da tecnologia, enfim, estudos apontam, por exemplo, na JASCA, que em 10 anos, 90 profissões vão desaparecer. Então, qual é uma intenção inicial? Que a gente se aproxime ainda mais da comunidade, no sentido de buscar, assim, quais são os cursos de graduação que nós podemos oferecer para interferir de maneira positiva na realidade regional. Então, a gente vai buscar essa relação de proximidade e poder acrescentar em todo o processo que, vejam bem, a gente tem uma instituição hoje com uma estrutura pedagógica extraordinária. Nós, circulando pela instituição nesses dois dias que a gente está à frente aí, a gente percebe que a gente precisa manter muita coisa e fazer algumas adaptações. Então, é claro que a gente vai ter algumas novidades que a gente não quer gerar a expectativa, mas a gente, inclusive, tem visualizado modelos de ensino e aprendizagem, inclusive em outros países, para trazer inovações consideráveis para a questão da educação. Porque, querendo ou não, existe todo um questionamento que a educação no Brasil está muito atrasada e está. Então, instituições como o Instituto Anglicano, o Barão do Rio Branco, a FAE, nós precisamos estar abertos a essas mudanças. Então, através do corpo docente, do corpo técnico que a gente conta hoje na instituição, e através de uma predisposição de contribuir nas mudanças efetivas da educação, a gente vai construir, passo a passo, as mudanças na sequência. Sem citar números, o novo diretor institucional pontuou ainda que trata-se de um investimento com a visão a longo prazo. A nova direção também reafirmou seu compromisso com a comunidade e disse estar de portas abertas para iniciativas que visem colaborar e contribuir com a sociedade. A ideia do grupo em si, da gestão que venha a assumir essa responsabilidade, é andar o mais próximo possível de todas as mudanças que estão acontecendo em questão de educação e em questão de mercado, inclusive, como um todo. Porque, vejam bem, não é raro, Júlio, nós encontrarmos pessoas graduadas e desempregadas. Então, daqui a pouco, o que aconteceu? Nós temos o que? A pessoa não escolheu o curso certo? Ou, daqui a pouco, o curso já não tem aquela aceitação e aquela empregabilidade que deveria ter? Então, a instituição tem que ser responsável também, porque toda matrícula que é feita, a gente tem responsabilidade sobre a vida das pessoas. Isso é algo extremamente sério e importante. Então, e esse compromisso sempre existiu. Sempre existiu de quem gerenciava a instituição até hoje. Porque a gente sabe que instituições surgem todo o tempo e fecham em tempo recorde, vamos dizer assim. Só permanecem aquelas que têm um real compromisso. E, como vinha sendo feito pela Legião da Cruz, assim vai continuar sendo feito nessa nova estrutura. Mas a mudança é assim, estar acompanhando mais de perto toda a movimentação do setor educacional e trazer o que há de melhor para os quadros escolares do Instituto e da faculdade.